Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Horizon Forbidden West, vamos continuar a nossa série de gameplay aqui com mais uma rodada de páreo, dessa vez na Fenda do Osso. Galera, essa rodada de páreo aqui, ela é a terceira disponível que a gente tem no jogo, tá? A gente fez no episódio passado, a do Penhasco, do Clamor, o cardzinho tá aqui em cima da minha cabeça, caso vocês queiram conferir. Anseio Árido é a primeira de todas, né? Introdução da missão, dessa nova atividade que tem no game, e agora a gente vai fazer a do Fenda do Osso, que é aqui pra cima, no norte do mapa, tá? Nessa localização aqui, perto do Baluarte. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer essa corridinha. Cara, é legal, mano. Esse foi um minigame, dá pra chamar de minigame, né? No game aqui do Horizon, que foi muito bem montado, mano. Eu gostei demais. Uma corrida de máquina. Foi muito legal. Então, vamos lá, vamos conversar com esse rapaz aqui, o Hax. Olha aí. Olha aí. Coisa boa, galera. Vamos correr. Vamos que vamos. É muito legal isso aqui, cara. Eu gostei demais. E, galera, se vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho, vocês não vão perder nenhum vídeo que eu trago aqui de nenhuma série no canal, tá? E o Horizon é uma série que vai durar bastante tempo, porque é uma série complicadinha, né, mano? É muita coisa, cara. Eia! Meu Deus, bugou tudo! Tá, já derrubei aquele cara ali. Vamos pegar aqui o Turbinho. Atropelado. Pachinha de choque. Acerto! Hum, errei. Muito longe, né? Pegar mais um Turbo aqui, galera, que aí ajuda a nós. O que é isso? Os caras... O que é isso? Os caras... O que é isso? Os caras caíram tudo ali, mano. Ah! Errei. Corre, corre, Eloy. Corre, Eloy. Corre, Eloy. Ai, para de me acertar, desgraça. Ia! Vamos lá! O que é isso? Que pulinho foi esse? O que tá acontecendo aqui, velho? Mano, tá difícil essa corrida aqui, pô. Porque não é nem culpa minha ainda. É isso que eu perdi tudo. Caraca, velho! Coitado do... O que é isso? Que pulinho é, mano? Explodido total ali, velho. Que isso, velho? Te peguei. Beleza. Então tá bom, né? Então tá bom. Então tá bom. Coisa boa. Caraca, velho. Essa corrida é maluca, mano. Eu não sei nem como é que os caras conseguem se levantar do bagulho pra ir atrás de nós, né? Mas beleza. De onde viram? De onde você veio, desgraçado? Mano, o que que tem... Tem um retardatário aqui na minha frente, pô. Eu tô em primeiro lugar e o cara tá aqui, pô. Que isso? Caraca, que que é isso? Que loucura, mano. Que loucura, cara. Vai sim. Ganha aí, seu bundão. Ganha aí, seu bundão. Será que dá pra usar essas armadilhas que tem no meio do caminho? Eu vi uma ali, mano. Fiquei curioso, viu? Fiquei curioso, velho. Ué, não pegou o bagulho, velho. Ganhamos? Ai! Ganhamos, 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 ganhamos! A primeira! Que coisa mais maravilhosa, meus amigos! Vamos que vamos, Elay! Ah, isso sim eu chamo de Vitória. Toma, avisa se estiver afim de correr outra vez. Só pra se divertir. Obrigada. Coisa maravilhosa! Obrigada, Vitória. Olha o dente rubro. Tanta fúria ser lançada assim na pista foi deslumbrante. Ah, então ele fala. Voltei para avisar o esquadrão que encontrei uma nova pista ao sul do deserto. Você verá que ela é um pouco mais estimulante que o que tem feito. Isto é, se for carajoso bastante pro desafio. Isso vindo de alguém que não mostra nem a cara. Mostrarei meus demônios se você mostrar os seus. Na corrida, é claro. Ah, vamos correr agora? Apenas se ouvir o chamado. Eu não gostaria de ser alvo da sua fúria se não fosse a sério. Que consideração. Um rapaz meio assustador, né gente? Olha aí! Meu chapéu! Pário concluído na fenda do osso. E... Ganhamos aí alguns pontos e tudo mais. Coisa boa. Mas... A gente tem uma nova corrida pra fazer agora, né? Nas dunas calmas. Nas dunas calmas. E onde é que fica as dunas calmas? Nas dunas calmas. Lá pra baixo. A gente inclusive tem essa parte conhecida no mapa já. Dá pra gente ir lá se a gente quiser. E é o que a gente vai fazer no próximo episódio. Galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui. Se inscrevam no canal pra continuar acompanhando a série do Horizon Forbidden West. Que tá demais, né galera? É muito bom esse jogo. E... Finalmente vamos fazer pra finalizar, né? Gravando aqui pra vocês. Trazendo aquele guia. Todos os episódios são de uma missão diferente. Então... Fica bem completinho. É isso então. Deixe seu like aí embaixo pra apoiar o canal. Apoiar o conteúdo. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, guys. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma